Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar sobre o treonato magnésio. Esses dias eu fiz uns vídeos aqui sobre as vantagens, cinco vantagens do magnésio, cinco desvantagens do uso do magnésio e o pessoal perguntou, mas doutor, qual que é o melhor magnésio? Tem dois magnésios que são muito legais de usar, o diumato magnésio e o treonato magnésio. E hoje aqui nesse vídeo nós vamos falar do treonato magnésio. Qual que é a vantagem dele, doutor? Se você ainda não curte, se você ainda não curtiu, se você ainda não segue o nosso canal, se inscreva aí, ajuda muito o YouTube a compartilhar, o Facebook também a entender que esse joinha seu aí leva para mais pessoas esse vídeo, tá bom? Bom, o treonato magnésio, ele é um magnésio diferente, ele tem umas propriedades que os outros magnésios, por exemplo, como o sulfato, não tem. Qual que é a vantagem dele? Ele não dá diarreia, né? O sulfato magnésio, em exagero, ele pode causar diarreia. O treonato é mais difícil de causar isso. Outra vantagem do treonato magnésio, ele consegue passar a barreira hematoencefálica. O que é isso? Ele é melhor aproveitado no cérebro. E como ele é melhor aproveitado no cérebro, ele também está implicado em melhora do risco de depressão e na melhora da memória. Você poder melhorar a memória, ainda ter risco menor de depressão, e um bônus ainda seria a melhora do músculo cardíaco. Então, o treonato magnésio, para quem tem problemas de memória, para quem quer ter uma vida longa, uma reposição do treonato magnésio é indicado. Você já tinha ouvido falar do treonato magnésio? Você já tomou o magnésio? O magnésio é muito usado para dores musculares nos atletas. E eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do dilmato magnésio. O dilmato magnésio é o melhor para os atletas. Outra vantagem do treonato magnésio é a ação ansiolítica. O magnésio está implicado em várias sinapses nervosas. Então, ele tanto diminui a ansiedade quanto diminui o risco de depressão. Vamos lá, o treonato magnésio é melhor absorvido, ele é bom para a memória, ele diminui o risco de ansiedade e o risco de depressão. Então, o treonato é o magnésio que você tem que tomar se você quer uma melhora no seu cérebro. Tá bom? Um abraço, fica com Deus, até mais!